Não exiba o painel enquanto não surgir o fogo. Tudo foi preparado, exatamente como o senhor nos instruiu. Bom povo de Uterbock, alguém aqui já queimou a mão no fogo? Mesmo apenas um dedo atingido pelas chamas irá atormentar-os a noite inteira, não é assim? Imaginem então, o corpo inteiro queimando. Não apenas por uma noite insônia, nem por uma semana, mas por toda a eternidade. Não devemos nos livrar do fogo, da danação, do juízo final? Nesta noite, o Papa, o Vigário de Cristo irá lhes dar um presente. Um presente que irá salvá-los desse fogo. Uma indulgência especial ligada à construção da Igreja de São Pedro em Roma. Onde os ossos dos apóstolos apodrecem, expostos ao vento e à chuva, profanados por animais selvagens. Atentem as palavras do Santo Padre que diz, Ascentem uma pedra em São Pedro e lançarão a paz e da salvação e da felicidade no paraíso. Como? Com esta indulgência. Quando? Esta noite. E apenas esta noite. Procurem o Senhor enquanto Ele está perto. Eis a sua salvação. Venham buscá-la. No paraíso, existe um baú de tesouros cheio de méritos. Méritos de Jesus Cristo, Da Virgem Maria e dos justos que, durante sua vida, amelharam tudo para nós. Pobres pecadores carentes. Esta noite este baú foi aberto para vocês. Não ouvem as vozes deles? As vozes que gritam? De seus pais mortos? Seus avós? Tios? Tias? Gritando. Amada criança. Amada criança. E com poucas moedas, vocês podem salvá-los da punição e da dor. Escutem. Abram os ouvidos. O pai chama o filho. A mãe, a filha. Quando uma moeda te linta no cofre, uma alma sai do purgatório. O pai teme-me de Deus. Tenho uma moeda para Cristo? Mãe gentil Quando chegar a hora, sua filhinha aleijada deve poder correr para Jesus Meus sábios auxiliares estarão disponíveis para escrever seus nomes ou o nome de um ente querido vivo ou morto aqui Seu passaporte para as alegrias celestiais do paraíso Nome? Anatal Nome? Gurtam Berleps Nome? Apenas pensem nisso, se não podemos levar a palavra de Cristo a nossa gente, o que temos a oferecer a eles? O quê? O quê? Eu fiz isso por grita Foi emitido pelo arcebispo de André Onde conseguiste? Em Jutteborg Eu comprei na igreja É, só um papel Essas palavras não significam Nada Isso não é bom? Precisa depositar a sua fé no amor de Deus Guarde seu dinheiro Para alimentar a Greta Para Alberto de Mares Eu confio em dia Então é um lugar Hoje em dia Eu vou encerro